Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program, e no final do episódio passado eu tropecei aqui num problema que eu acho que eu sei como resolver, pelo menos temporariamente. Vou fazer o seguinte aqui, deixa eu ir buscar algumas coisas, acho que tá faltando alguma pesquisa aqui, não tá? Aqui, meu inventário aqui ó, aço e placas de circuito, eu tenho isso na mão, não tem? Se não tem na mão eu tenho aqui ó, aço e placas de circuito, pronto, aí vai aumentar meu inventário porque tá ruim de carregar os itens aqui né. Vamos dar um chego ali no meu mercadinho, ou eu já faço aqui agora já, vou fazer com o que eu tenho na mão, acho que o que eu tenho na mão já dá pra fazer, deixa eu só fazer umas alterações aqui ó, deixa eu passar essa esteira pra cá, tira essa daqui daqui, esses caras aqui, vou tirar, esse, esse e esse, e vamos puxar, ah eu tô sem sorter, MK2 aqui, deixa eu ir lá buscar o sorter, eu vim buscar o sorter aqui, e aí acabou a energia do MECA né, eu tô com o meu melhor combustível atualmente que eu tenho, aí tem um macetinho que eu sempre uso né, que é o basicão, que é você fazer essa anteninha aqui ó, a antena wireless aqui ó, ela, com ela você consegue carregar o MECA utilizando a energia da rede né, então você fica com umas três sempre no seu inventário, e aí quando você ficar sem energia, você coloca as três assim ó, pimba, aí rapidão recarrega ali o MECA, depois você tira elas de volta, é claro né, e carrega sempre com você, dessa forma é bem difícil você ficar com problemas elétricos no jogo, pelo menos no early game, depois você não precisa mais disso né, mas aí ó, tá vendo, carregou rapidão, agora é só eu voltar de novo pra lá, e aí ando sempre com elas no meu inventário, e aí toda vez que eu precisar de energia é só eu colocar no chão, e na hora de ir embora eu pego de volta, então deixa eu pegar o painel solar pra ver que eu tô aqui, pra repolar o que faltou, aí ó, agora eu vou repor os painéis solares aqui, provavelmente já vai ficar verdinho quando eu passar perto, vamos ver, aí ó, certinho, beleza, ó como gasta energia depois que você libera o voo ó, e aí ainda mais com o grafite né, descer aqui e agora vamos lá, ó tá vendo, aí rapidamente eu coloco aqui as anteninhas aqui no chão ó, qualquer lugar ela tem um alcance gigantesco, tá, ela pega bem longe mesmo, se ela quiser que essa aqui ficou longe demais, eu digo o alcance dela pra receber energia, tá, ó lá até onde ela pega ó, porque ela recebe energia, nem vai precisar da terceira, pronto, essa quantidade de energia tá bom, vamos lá, deixa eu refazer aqui, então esse cara aqui, ele vai receber somente cobre, não posso pôr nada aqui, não tenho cobre aqui atualmente né, então eu sou obrigado a fazer isso aqui ó, e essa madeira que passou aqui, deixa eu tirar isso aqui, tiro isso aqui, e pega essa madeira aqui, pronto, aí boa, e aí o que que eu vou fazer, vou puxar esse cara pra cá, acho que é assim né, é, é, pra puxar mais rápido, acho que eu vou fazer a mesma coisa aqui ó, deixa eu desconstruir aqui, tiro aqui, tiro aqui, aí eu vou passar dois de distância, só que pra pular primeiro eu vou passar o de um de distância né, vou puxar aqui, pra cá, aí vou levar dessa forma ó, não, os dois aqui é a mesma esteira, vai ter tudo misturado, aqui ó, dessa forma, e aí essa que vai puxar por fora, essa sim tem o pulinho, e aí eu pulo ela aqui ó, aí boa, aí essa aqui eu vou puxar pra cá, esse cara aqui de energia, certo, e o que sobrou aqui eu vou puxar qualquer item, assim, e aqui é a mesma coisa, qualquer item, isso aqui vai livrar minha cara por um bom tempo, deixa eu puxar aqui, assim, certo, e aí todos os itens vão passar por aqui ó, vou colocar aqui um baú desse, esse baú aqui de baixo aqui, ele vai ficar sem automação nenhuma, porque aí eu consigo, apesar que eu posso puxar por trás lá né, o problema disso é que eu acho melhor deixar esse último aqui sempre sem automação nenhuma, pra já pular direto pro segundo andar, e aí aqui, vou colocar pra puxar rapidamente, eu vou usar dois sorter aqui ó, certo, aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vou colocar dez, oito, nove, dez, certo, aí o baú de cima agora, esse de cima, vai receber todo o material, deixa eu ver se ele veio com a configuração correta, não, tá bom, mas agora eu copio ele e colo nos demais, só posso colocar dois um em cima do outro por enquanto né, aí agora tá certinho a configuração, só falta energizar, aqui, aqui e aqui, mas deu bom, certo, deu bom, final das contas deu tudo certo, aí vai limpar aqui pra mim, aí esses itens aqui que tá, que começou a armazenar aqui, eu consigo puxar pelo lado de trás aqui, né, filtrado, eu consigo tirar daqui filtrado, como cobre eu já tô usando pra fazer munição, talvez eu transforme essas chapas de aço, de ferro, em aço já direto, não, por enquanto aqui deixa assim, deixa rolar assim, agora vamos lá, entrar, mergulhar no petróleo né, deixa eu procurar um local aqui no planeta, que tem umas fontes, deixa eu visualizar aqui, que tá, falar em visualizar, deixa eu liberar a visualização de veios no sistema solar que eu tô né, aí, vamos ver aqui, deixa eu ligar aqui, aí, deixa eu ver onde é que tem umas fontes de petróleo juntas, uma das outras, sempre tem, ó, aqui tem três, três, mas não tão com o rate muito bom e também não tão juntas, nossa, tem três perto dos, caramba, hein, olha, hum, aqui ó, aqui ó, tem três aqui, tá perto da base, a base tá aqui, é, vou pegar esses três aqui ó, passar ali no mercado e pegar o material pra trabalhar com o petróleo, vamos lá, vamos lá, então, passando no mercadinho, o que que eu vou precisar? eu vou precisar de, pegar uns splitter aqui, que eu tô sem, é, antena, eu tenho bastante, tenho mais de 100, não preciso disso, painel solar tá fabricando, baús, eu tenho o suficiente, não vou usar muito, vou pegar mais um stack de baú, certo, aqui ó, preciso desse cara aqui, dá pra pegar, por enquanto eu vou pegar um stack só, 30, eu não vou usar mais que isso, por enquanto, e o extrator aqui também, vou pegar esse stack aqui, certo, vou trabalhar com os tanques, aí tá vendo como o mercadinho, por que que tem esse nome? e aqui, pegar mais esses 86 que tem aqui, é que eu já vou usando já, a bomba de líquido, por enquanto, eu não vou trabalhar com ela, e torres também, beleza, beleza, agora vamos lá, onde que é mesmo essa bagaça? é aqui ó, esses três, naquela direção, onde que era mesmo, é algum lugar por aqui ó, aqui ó, show, esses aqui vai suprir minha necessidade por muito tempo, tá os três pertinho, tem mais um ali, mas tá um pouco distante, mas esses aqui tão legalzinho pra trabalhar, ó, vamos trabalhar aqui com, primeiro a extração né, vou virar do, acho que pra cá ó, aqui, aqui, e aqui, e aí vamos puxar por esse aqui então ó, puxar daqui pra cá, aí agora eu posso ver todos os veios do sistema, eu acho que é isso né, eu puxo até aqui ó, e aí eu uno esse aqui, e uno esse aqui ó, perfeito, essa parte do jogo aqui, essa transição do jogo, entre a pesquisa azul, até a pesquisa amarela, é demorado mesmo gente, não tem o que fazer, tá, é chato, é demorado, porque até você liberar a logística planetária, você precisa da pesquisa amarela, né, e o bagulho realmente é, é um saquinho, aí eu vou colocar aqui no final, um buffer, um bufferzinho aqui ó, de petróleo bruto, por enquanto isso aqui é o suficiente, já espeta o bichão aqui, certo, vamos trazer eletricidade pra cá, isso aqui é um trópico né, essa área aqui inteira ó, daqui até aqui ó, tá, então eu vou evitar de passar eletricidade por ali, vamos passar ela por aqui ó, passar ela por fora aqui ó, pimba, 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 pimba e pimba, e aí vamos levar a eletricidade, quer dizer, vamos buscar a eletricidade né, pronto, uni aqui os pontos, agora eu tenho a eletricidade, já comecei a extração do petróleo, agora vamos voltar lá, que é o seguinte, tá, consegui a conquistinha aí do Fluid Encapsulation né, começando a armazenar petróleo, e aqui agora, o que que a gente vai aprontar? Vamos lá, vamos lá, eu não vou trabalhar com nada compacto no momento, porque eu vou deixar liberar o X-Ray Cracking pra fazer isso, então eu só vou puxar o esteirão básico mesmo, e aqui a gente vai plugando as refinarias e ver o que que faz, puxa aqui em linha reta, será que essas pedras vão me atrapalhar? Já já a gente vai saber, tá, vamos montar aqui um setup básico agora, que seria o seguinte, refinaria, vou colocar ela pra cá, aqui, e a refinaria, eu deixo um de espaço, e aí eu jogo um pra cada lado né, acho que é isso, assim ó, faço dessa forma, e aí aqui eu puxo um produto, e do outro lado eu puxo o outro, e as duas utilizam o mesmo, a mesma área, né, e jogo tudo pro mesmo lado, então, vai tudo pro lado de lá, vai tudo pro lado de lá, e, só que tem o pulinho aqui né, eu tenho que deixar pelo menos dois de espaço, aqui ó, dessa forma, eu acho que ele não vai copiar o pulinho, por causa desse que tá aqui já, vamos descobrir já já, peraí, então, aí a próxima esteira, né, seria a esteira que liga nessa aqui de volta, e aqui eu teria o esquema formado, então, aqui é plasma refining, aqui também, beleza, então eu tenho que definir agora, a primeira esteira, eu vou falar que vai ser sempre hidrogênio, certo? E a esteira entre os dois, vai ser sempre petróleo, então, aqui é petróleo também, e aqui vai ser hidrogênio de novo, tem que tomar cuidado pra não bater uma na outra, então, é melhor escolher, talvez a da ponta aqui, assim ó, o que eu tô querendo dizer com isso, se eu colocar essa daqui na ponta, aqui ó, hidrogênio aqui na ponta, eu sei que quando eu copiar de lá pra cá, hidrogênio aqui também, uma não vai bater na outra, acho que é isso, e uma antena, né, pra já copiar tudo de uma vez já, opa, antena errada, essa aqui, aqui já energiza tudo, bimba, peraí que faltou, esse cabra aqui, aqui, e aqui, eu acho que o sorter MK1 dá conta, aí pra eu não ficar tendo problema com o pulinho, o que que eu posso fazer, eu posso quebrar aqui e aqui, tira esses daqui, vamos ver se eu consigo usar a blueprint dessa forma, vamos CTRL C aqui, faltou energia na outra ponta, peraí que essa antena tá mal posicionada, vou colocar ela aqui, é, aí ela não pega o outro lado, então nós vamos pôr ela aqui, aí ela pega completa agora, agora vamos testar a BPzinha, vamos ver, eu copiaria daqui até aqui, usar agora, e espetaria aqui, dessa forma, tem que dar um SHIFT ENTER aqui, né, pra forçar, hum, não copiei a parte de fora ali, não veio, esses daqui, aqui, e aqui, aqui deu tudo certo? Deu, petróleo por fora, hidrogênio por dentro, e aí tem que puxar aqui, né, acho que eu tenho que dar um biquinho aqui, ó, pra grudar uma na outra, e aqui, pluga aqui, e pluga, aqui também, vamos ver se assim funciona agora, aí eu dou um CTRL C aqui de novo, aí eu copio daqui, até aqui, certo, usar agora, e aí eu colo aqui, e aí eu colo aqui, vamos ver, SHIFT ENTER, perfeito, não copiou de novo o SORTERS daqui, eu tô copiando um pra fora, ele não tá entendendo, aqui, e aqui, vamos lá, vou copiar um a mais agora, pra ver se ele entende que tem que pegar, também o SORTERS, daqui até aqui, usar agora, e aqui, SHIFT ENTER, ele não tá copiando mesmo não, esses daqui, não sei porquê, tá, mas eu sei que tá funcionando, então é só ir colocando, temos 2, 4, 6, 8, 10 tá bom, não, peraí, 2, 4, 6, 8, se 10 tá bom, então falta um, aqui, SHIFT ENTER, certo, por enquanto tá ótimo, então eu só vou puxar um bufferzinho aqui, um buffer pra cá, e um buffer pra cá, vou colocar aqui, dois armazenamentos pra petróleo aqui, e dois armazenamentos pra hidrogênio aqui, coloco esse petróleo aí pra dentro, coloco esse hidrogênio pra cá, e perfeito, já estamos produzindo hidrogênio, tá, faltou só o SORTERS aqui, que não copiou, não faço ideia porquê, mas não copiou, aqui, 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 e aqui, ah Marcelo, mas você não liga pros HATE, você não faz as contas, é porque não importa, mano, depois eu vou dar upgrade, depois eu vou tirar isso aqui daqui, sabe, esse negócio de perfect ratio, nesse jogo aqui, mano, é besteira, tá, é besteira, vamos lá, besteira, pra mim, tá, pro meu estilo de jogo, se você gosta de fazer perfect ratio, ok, mas não me cobra, né, agora, o que a gente precisa aqui, eu preciso avançar o máximo possível, pro, pra pesquisa vermelha, pra continuar avançando, hidrogênio, já tá garantido, agora, vamos garantir, esse grafite aí, hum, hum, tem um ali, e já tá na reta do hidrogênio aqui, ih, rapaz, acho que deu bom, já vou lançar o bichão pra lá, ó, esterona, deixa eu até deixar ali, fazer aqui, hum, eu vou ter que levar a energia pra lá, dá pra levar por aqui, aproveitar aqui os meios de fortuna, pô, carvãozinho aqui do lado, aqui, pra virar grafite energético, aqui, aqui, eu acho que eu tô com, maior parte do material que eu preciso aqui, né, pra, pra trabalhar aqui com, com extração, beleza, já trouxe até aqui, tá bom, aqui, ó, que coisa linda, pegar aqui, uma, duas, três, e quatro, aqui eu consigo pegar tudo, levando em conta que a esteira, MK1, transporta 360, né, 360 por minuto, acho que, quatro, deve suprir aqui a demanda, e aí, o que que a gente faz aqui agora, hum, será que eu consigo colocar essas esteiras, eu queria que todas, entregar assim pra cá, peraí, o hidrogênio vai chegar por aqui, então, se eu puxar o grafite por aqui, ou por aqui, ó, vou puxar aqui, ó, quero unir todas as esteiras em uma só, é, vou puxar aqui, que aí eu plugo esse aqui por trás, aqui, plugar por trás é embaçado, né, aqui, puxa energia, chamou o eletricista, tem que puxar o silo aí, aí, aqui vai ficar tudo interligado, e aqui a gente usa mais um pouquinho das nossas, fundações aqui, pra poder trabalhar legal aqui, ó, aqui, aqui não vai precisar de buffer, e aqui a gente pode trabalhar da seguinte maneira, esse cabra, nossa, deu certinho, na verdade não deu certinho não, tinha que ser um pra trás, porque a esteira vai ficar aqui, ó, mas agora vai ficar assim mesmo, esse cara fica aqui, ele vai ser alimentado por aqui, vai produzir grafite energético, e vai entregar aqui, puxar aqui, ó, e vai entregar aqui, e aqui os dois viram um só, puxar um pouco mais pra cá, na verdade eu não preciso nem puxar, não é só eu copiar e colar, porque ele vai colar por cima de esteira, ele não, ele, o ruim é, é rampa, né, a rampa é horrível de colar mesmo, quando tem, e aí aqui pode jogar aqui o grafite, e aí eu posso dar um CTRL C aqui, copiar isso aqui, e colar aqui assim, ou fazer a esteira e usar o, e copiar a fábrica direto, né, que eu não preciso apertar o SHIFT ENTER aqui, ó, é verdade, isso aqui vem até aqui, e isso aqui vem daqui pra cá, será que vai dar ali? Nem copiou o Sorters, ó, a blueprint tá meio estranha, viu, ai, falta, faz o modzinho, já já eles liberam de novo, aí é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mais que isso, acho que ele não vai consumir, então já, bom, deixa assim, e aqui é só energizar aqui, e aqui, acredito que eu tenho energia o suficiente, deixa eu ver como é que tá aqui minha, minha demanda energética, tá, tem bastante, tô produzindo 43 megawatts, deixa eu construir manualmente ali, muito longe, muito longe, ah, eles tão indo lá construir, perdi o timing, e aí o hidrogênio já começa a chegar aqui, aqui, e aqui, ó, perfeito, né, aí aqui nessa área aqui, ah, faltou pegar laboratórios, sabia que tá, esqueçam alguma coisa, deixa eu lá pegar, é que eu nem ia mexer com isso, né, mas beleza, vou lá pegar, ó, tinha 150 laboratórios aqui, tranquilão, vamos voltar lá agora, ah, será, eu quero terminar esse episódio, pesquisando, pesquisa vermelha, né, tá faltando estator, já vi ali que tá tendo falta, tá, vamos providenciar isso aí já já, deixa eu só finalizar lá, bom, aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira, oh, 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 errou na medida, errou na medida, tem que puxar pro lado aqui, na verdade, se eu puxar esse aqui, ah, faltou um aqui também, faltou uma extração aqui, puxar tudo isso aqui, um pro lado, pra eu não mexer no hidrogênio, que vai encher minha esteira, deixa eu tirar isso aqui, tira aqui, aqui, e aí vem por aqui, acho que assim é melhor, que aí eu faço o pulinho com o hidrogênio aqui, deixa eu já mandar esse hidrogênio pra queimar, o que mais que eu tenho aqui, olha, queima também essa madeira aí, essas folhas, agora tem que dar, né, perfeito, certo, como é que isso aqui vai funcionar, preciso de mais uma esteira aqui, que vai até lá também, aqui eu já vou usar a MK2 já, já tenho o suficiente, você e você, e tira pra cá, certo, aí vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco torres, de pesquisa vermelha, eu tenho produção pra isso, então, pode torar, certo, e aí, coloca o restante agora em cima, ah, devia ter feito já com a receita, tá, é só copiar e colar, e copia, cola, 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 e cola, energia, será que é melhor do outro lado? e aí pega tudo? Acho que sim, né, aqui, aqui, e aqui, eita, pesquisa vermelha, torando, deixa eu tirar aqui esse finalzinho, pra não me atrapalhar, já põe pra queimar esse hidrogênio que ficou na mão aí, pronto, beleza, Buffer, bufferzinho duplo aqui no final, puxa daqui pra cá, dessa forma, o finalzinho aqui não precisa, droga, tirei a esteira do, aí, acho que nem passa, né, a esteira amarela nem tem essa capacidade, deixa eu já colocar aqui, nossa, já tem bastante já produzido, deixa eu ver como é que ficou aqui a produção, tá ótimo, tá ótimo, perfeito, tá, e aí o que que acontece agora, por que que é o problema que eu comentei lá no início do episódio, que é essa lentidão, pra você lidar com a pesquisa até amarela, dar amarela em diante, depois que você libera a pesquisa planetária, beleza, né, que é o seguinte, agora, eu tenho que fazer com que, o, a pesquisa azul, chegue no laboratório, nos laboratórios de pesquisa, né, ou eu tenho que levar a pesquisa vermelha, lá pro, onde é que ele tá falando isso? Tá quase na mesma reta, hein, aqui ó, onde é que tá a minha pesquisa aqui, ó, então eu vou tirar esse laboratório daqui, e vou trazer a minha pesquisa azul pra cá, pra vermelha, tá, eu vou manter ela aqui, só que eu vou fazer o seguinte, vai demorar um pouquinho, mas eu acho que vai valer a pena, é, ao invés de eu produzir aqui, estatores e placas de circuito, eu vou trazer lá da, da onde eu tô brigando com os caras, quantas de esteira eu tenho? Eu só tenho 300 esteira, não vai dar, deixa eu pegar mais, e aí eu encaixo, o resultado da batalha lá, eu encaixo aqui, placa de circuito nem tanto, né, mas estator tá faltando, e aí eu encaixaria ele aqui, ó, placa de circuito, a produção tá de boa, mas eu acho que vai cair a produção, assim que eu começar a usar, então é bom trazer as duas logo, tira tudo aqui, certo, porque esse aqui é o da pesquisa, eu vou inverter essa esteira, agora ela vai pro outro lado, e daqui, fazer agora, né, depois eu faço a parte do, daqui, ela vai subir, tem que tirar esse finalzinho aqui, pronto, ela pode subir até aqui, e aí vamos levar pra lá, deixa eu só fazer mais uma, fiada aqui de, de pesquisa, do mesmo jeito que eu fiz aqui, um, dois, três, certo, agora vamos levar pra lá, é na reta, não é? é na reta, mano, perfeito, só levar a linha reta pra lá, bora, ó aqui onde bateu, a pesquisa azul, em linha reta, aí sim, bora ouvir vantagem, é, não era a minha intenção ter trazido pelo chão não, mas já que ela veio pelo chão, ok, né, hum, tá, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou tirar, essas, essas, antenas daqui, vou puxar a linha reta até lá, e aí vou colocar as antenas de volta aqui, e aí qual que é o grande macete aqui, se você quiser adiantar muito sua vida, na pesquisa amarela, já direciona pra produção da pesquisa amarela, em algum lugar próximo, daqui dessa área aqui, onde você já tá pesquisando, tá, porque aí você vai adiantar muito sua vida, deixa ele terminar de construir aqui, meu Deus do céu, esses drones são, olha, eu vou falar pra vocês, a água é louco, eu tava vendo aqui, quando for fazer essas áreas de grande construção, acho que talvez, seja interessante colocar esse cara aqui, Battlefield Análises, porque ele já vem com 12 drones de construção dentro dele, né, independente da pesquisa, aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou deixar, vou tirar aqui dois, vou copiar esse cara aqui, colocar ele do lado de cá, né, que vai ser o meu buffer, tira aqui, assim, certo, e aí, é aquele lá, vai pôr pra dentro, e esse aqui vai pôr pra fora, dois, por que isso? Porque aí eu mantenho sempre cheio lá, né, e se tiver coisa pra tirar, esses dois aqui, tira mais rápido, botar mais um baú aqui em cima, tá, e aí eu só passo essa esteira aqui, linha reta agora, e faço aqui a área da pesquisa, vou botar o chãozinho aqui, aqui nessa área aqui, mais ou menos, deve ser o suficiente, quanto mais laboratórios você fizer, né, mais você vai conseguir, mais rápido você vai conseguir pesquisar, só que, você tem que ter sempre em mente, né, o consumo de energia, e o consumo de recursos, que pode ser que você não tenha o suficiente, mas eu dificilmente faço contas, tá, nessa, nesse, nesse nível do jogo aqui atual, eu dificilmente faço contas, então aqui, ó, eu vou fazer o que, eu vou fazer uns, uns cinco aqui de pesquisa, porque aí depois o amarelo, eu trago ele pelo lado de fora, sobra um espaço ainda pro amarelo, puxar ele um pouquinho mais pra cá, fazer assim, certo, esse aqui vai ser pesquisa, e aí, já engata, um pra você, e um pra você, certo, vamos fazer cinco torres também, três, quatro, cinco torres de pesquisa, e energia, né, pra essa brincadeira toda, aqui, aqui, e aqui, ok, já podemos iniciar a pesquisa, vermelha, né, vamos colocar pra pesquisar, e já ir fazendo os ajustes, vamos lá, quero começar pelos drones de construção, é, precisa do MechaCore no dois, né, verdade, isso aqui eu já deveria ter feito, tá, não sei por que que eu não fiz isso aqui, mas agora eu vou pular ele, aqui ó, MechaCore, né, eu já posso, não, esse aqui já é amarelo, ah, não, aí, mais dois drones de construção, vai me ajudar bastante, circuito de energia, caramba, eu não fiz esse aqui ainda, tô maluco, tô maluco, e aqui ó, mais dois, mais dois metros por segundo de velocidade, pros drones de construção, é, já liberar pra ir pro outro planeta? Já posso, liberar também, vai, né, vamos começar pelos level up, depois eu vou pro energy shield pra aumentar a minha resistência, né, vamos fazer também, energy shield, certo, o outro já é amarelo, né, aqui é tudo amarelo, posso liberar já mais blueprints, mas, mas por enquanto tá de boa essa quantidade, ó, já posso liberar aqui também, ó, mais uma task, né, então, eu dobro, como se eu dobrasse a quantidade de drones, aumentar mais um, mais uma tarefa, interessante, então, essa pesquisa é importante também, ó, é, linha de inventário, vamos aumentar também, aqui já é amarela, e aí eu coloco por final aqui, pra fazer a do motor, se tiver espaço, não, e aí eu faço esses motores na mão mesmo, dá pra fazer sete, é que vai estator, tá, beleza, pesquisa torano, pesquisa vermelha torano, mais dois drones de construção, agora vai, agora eu vi que vai, agora vamos voltar lá, porque vai faltar estator, vai faltar um monte de coisa aqui, agora, porque eu aumentei muito a demanda, apesar que a prioridade é da pesquisa, né, a prioridade aqui é da pesquisa, daqui pra frente, vamos lá, esqueci o que eu ia fazer, o que eu ia fazer mesmo, ah tá, eu ia trazer pra cá os recursos que estão lá, né, vamos lá dar uma olhada lá, qual que é a situação, será que vale a pena eu já pôr mais algumas torres, por enquanto a fabricação de munição, parece que tá tudo ok, né, aparentemente não tá faltando munição, tem que ficar esperto naquela reserva, garguinha de cobre ali, se ela não der conta, eu já tenho que passar pra próxima, ah, lembrei o que que era, que eu ia fazer, ia fazer o motor, né, na mão, mas é, aqui tem os itens, os itens estão aqui, pra fazer, desce aqui, vamos ver como é que estão os itens aqui, ó, vamos pegar aqui, esses 200 estatores, essas 200 engrenagens, e essas chapas, e essas chapas, aqui ó, 200 chapas, e aí com isso eu consigo fazer, 107 motores, 10, 20, 30, 40, 50, 60, pronto, tem todos os itens na mão, e o pau torano, aqui é o seguinte, eu vou passar essa torre pro lado de cá, certo, tira isso aqui, tira isso aqui, e tira isso aqui, por que que eu tô fazendo isso, porque eu vou levar os itens pra lá, e eu vou levar tudo numa esteira só, e lá eu faço a verificação, né, eu preciso liberar a esteira MK2, aí já vai me ajudar bastante nisso também, mas eu acho que não vale a pena puxar uma esteira pra cá, hum, esqueci de pegar a esteira, droga, puxar daqui pra cá, e aí eu levo pra lá, deixa eu ir pegar a esteira, vai faltar, não tem jeito, só vai até ali, droga, vou lá buscar, bom, nessa esteira aqui, a princípio, os itens que eu vou filtrar, é, e caramba, eu não posso colocar o, é sacanagem, eu não tô podendo filtrar, baseado nos itens que estão em cima, aí sacaneou, sacaneou bonito, tá, vou quebrar aqui então, vamos ver se eu consigo fazer aqui o que eu quero, um, e dois, aí aqui eu quero filtrar pra estatores, e aqui eu quero filtrar, pra placa de circuito, ele não copia, né, se eu não me engano, ele não vai copiar a filtragem, né, só se eu copiasse o baú, ah, copiou, beleza, beleza, extratores, extratores não, extratores, e agora eu copio a placa de circuito, na mesma, na mesma esteira, agora eu puxo isso aqui daqui pra cá, opa, peraí que esses itens aqui, não, droga, não deu tempo, parou, aí, pronto, agora sim, e aí eu vou levar essa esteira até lá agora, até a produção, vambora, acabei de liberar o drive engine, e agora eu posso ir lá pro planeta de magma já, eu tive que passar mais alto aqui, tá, que senão depois vai me atrapalhar o, a construção dos painéis solares ali, mas eu vou levar ele por aqui, ó, que eu sei que, levando aqui próximo ao, a munição, eu consigo chegar lá praticamente no lugar certinho, onde eu quero dispensar isso aqui, ó, já vai liberar o escudo também, agora eu tenho, melhorou meu escudo, Energy Shield, agora suporta 100 megajoules, ó lá, o escudo aqui subindo aqui, ó, azulzinho, ó, ah, garoto, vambora, eu coloquei 6 de altura aqui, tá, então eu consigo passar por cima das torres de energia, com essa esteira, ó, vamos lá, já cheguei na base, agora aqui é o seguinte, esse aqui vem até aqui, ó, até aqui, eu queria colocar o splitter, pior que esse splitter aqui, ah, filha da mãe, esse splitter aqui tá bem na, deixa eu pensar, eu consigo colocar isso aqui um pouquinho mais pra frente, será, copio isso aqui, ó, coloco ele aqui, assim, e aí eu tiro aqui e aqui, ó, vamos ver, porque aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira, eu vou colocar um splitter, será que vale a pena fazer um buffer aqui? acho que, acho que não, acho que eu vou acabar gastando tudo mesmo, vou colocar ele aqui assim, acho que tem que ser o normal mesmo, beleza, mais velocidade, não, mais escudo, desculpa, vou colocar esse aqui assim, eu não vou conseguir passar, então se eu dividir ele aqui já, não dá, né, ele não vai deixar eu passar uma rampa aqui, é, com 2 de altura ele permite, ó, só que eu não consigo plugar lá embaixo, deixa eu tirar uma aqui, se eu ver se daqui ele deixa eu descer, não, não deixa, aqui ele deixaria, se eu tirar aqui, vamos ver se ele aceita ali o, ele não aceita exatamente por causa do, deixa eu tentar mais uma vez, tá, aqui ele, deixa eu ver se ele deixava antes, eu que não tava conseguindo por causa do, não, aí não Marcelo, é, aqui ele não deixava mesmo, aqui ó, vamos ver se eu consigo, gambiarra, aqui é gambiarra braba, é, não vai rolar, vou tirar esse aqui então, e aí eu faço o que, por enquanto mantém essa produção aqui, que é mais importante, né, essa produção aqui que é mais importante, olha aqui, a gente já dá um jeito nisso aqui, calma, eu nem tô gastando, porque esse cobre aqui eu só tô usando lá na produção de painel solar, né, aí aqui eu coloco esse cabra aqui, na verdade aqui, né, que ótimo, ele não vai deixar eu descer já direto ali, ele vai ter, vai me obrigar, olha onde é que ele permite só que eu, que eu desça, tá bom, então eu vou descer daqui ó, voltar um pouquinho mais pra trás, se eu fizer essa curvinha pra cá, isso aqui é um saco né, um, dois, três, aí ó, eu coloco aqui, aí depois de fazer isso, aí eu, isso eu construo aqui, aí conecto aqui ó, aí ó, aí ele deixa, é a mesma curva, só que ele não deixa fazer de uma vez, por que os itens não chegaram aqui hein, agora que eu percebi, ai meu Deus do céu, aí esse aqui vem pra cá, e esse aqui, vem pra cá, o problema disso aqui que eu tô fazendo, é bem simples né, não posso fazer assim, que senão vai travar burro, vira ele pra cá, faz um buffer aqui, não vai travar pô, se passar item de mais de um, não vai ter espaço, e aqui coloca um bufferzinho assim ó, aí boa, certo, aqui pode entrar qualquer item, e aqui, vai sair itens específicos, então aqui sai, somente placas de circuito, e aqui sai somente estator, agora eu tenho que ir lá conferir, por que que não chegou item nenhum aqui, vamos lá, olha eu tenho um palpite tá, eu tenho um palpite que faltou uma, esteira, em um lugarzinho só, vamos ver, chegando aqui, não faltou três, como é que eu não vi isso, ô meu amigo viu, já era para os itens estalar já, pronto, aí agora sim, nice, aí ó, isso aqui vai tudo para a produção agora, certo, e aí eu vou aumentar agora, a produção de, ah agora eu posso voar é verdade, liberei aqui ó, é garoto, agora é muito mais rápido, se não comover, ou eu estava fazendo falta, só que toda vez que eu saio, no modo, naquele modo ali, o mod de, de iluminação desabilita, eu tenho que habilitar ele de novo manualmente, deixa eu ver aqui, vamos lá, deixa eu tirar esse cabra daqui, e eu vou colocar cinco também torres, igual eu fiz lá, só que aqui eu acho que já deu ruim, porque talvez bata de frente, é, e eu não consigo forçar a cola né, nem, não dá para forçar mano, de jeito nenhum, olha que filha da mãe, então vou pôr aqui ó, vou dar um de espaço, aí é, quatro torres, cinco torres, energia, mais uma task de drone de construção, ó agora a minha construção vai melhorar muito viu, e agora cada drone vai levar dois materiais, aqui, e aqui, aí ó, agora sim pô, agora vamos trabalhar, vai chegar lá o material, sobressalente do combate já já, vai entrar aqui no sistema, vai começar a produzir mais, é, azulzinha, e aí para finalizar né, depois dessa, do, desse daí, eu vou fazer isso aqui, mais um de movimento, vamos acelerar as coisas, aí daqui para lá é tudo amarelo, né, aqui é roxo já, dá para liberar mais um ainda né, de velocidade dele, não, mas deixa assim, tá bom já, aqui eu já liberei, aqui amarelo, blueprint pula, pula né, aqui amarelo, aqui amarelo, hum, essa aqui era importante hein, mais um layer de construção vertical, mais dois layers de construção vertical, pronto, aí aqui, tá, ainda não tem essa pesquisa, essa aqui é boa, mas, tá, vai, minerar seis, dez por cento mais rápido né, é que tem umas pesquisas que eu tenho que fazer na frente, e tem as pesquisas de armamento ainda né, que as novas, eu não fiz nenhuma ainda, mas por enquanto tá de boa, não tô precisando de mais força no combate, vamos para as pesquisas de tecnologia mesmo, para a gente poder avançar, porque aqui ó, é, Magnetic Levitation, que aí seria aqui embaixo no motor né, já nas turbinas, aqui não é, é esse mesmo ó, motorzinho verde, certo, aí depois dele eu já libero a esteira, MK2, distribuição, mano, isso aqui é muito ruim, eu não sei porque que é tão ruim esse negócio no jogo, é, Titânio né, que a gente já vai para o outro planeta, provavelmente no próximo episódio, e aí, já começar a pensar em mexer com as baterias, mas tá cheia ainda a fila, porque aí eu liberaria aqui e aqui, e aí eu tenho que depois fazer, essa daqui, e esta daqui ó, né, para poder, eu só vou lá para o outro planeta, quando eu tiver, o, esse gerador tá, porque aí lá, eu vou começar a fazer aquele esquema, de produção de, de energia por lá, só que para eu poder transportar, eu preciso disso daqui né, aqui ó, Interstellar, Logistic System, né, porque só com esse aqui, eu consigo levar material de um planeta para o outro, esse aqui é só no mesmo planeta, que é com a, a pesquisa vermelha né, já dá para fazer aqui, já essa aqui, mas essa daqui não tem jeito, tá, é só com a amarela, e aí, olha o cristalzinho que eu falei ali, o cristal de titânio, que vai na amarela, mas tá bom, beleza, deu para avançar bastante nesse episódio, eu já estou separando aqui o material, dá para botar até mais um, um sorter aqui ó, para acelerar esse processo, que parece que está um pouco, lento aqui, ainda está lento ó, esteira está dando uma seguradinha, até porque não ficou bem posicionada aqui né, ó, se eu fizer isso aqui ó, tira aqui, e tira aqui, aí ó o macete ó, eu copio esse cara, coloco aqui, e aí agora eu ponho a esteira, aí ele fica com o hate, certinho ó, e minha energia pingolou, nossa senhora, pingolou muito, certo, mas aí no próximo episódio a gente arruma, beleza, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, e aí e aí e aí e aí e aí